E se degradou a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. No nosso governo, nós diminuímos os impostos, alavancamos o crescimento, melhoramos o aparelho arrecadatório, melhoramos a cobrança da dívida pública e, portanto, equacionamos o nosso governo com capacidade fiscal de investir. Nós temos uma situação invejável. Se nós fôssemos um país, vou dar dois elementos, se nós fôssemos um país, nós seríamos cortejados hoje internacionalmente. Nós fizemos um superávit primário de 2012 para 2013 de quase 600 milhões de reais. Nós aqui no Rio Grande do Sul, com toda essa crise, o nosso superávit primário foi esse, que são aquela contabilidade de receita e despesa e o que sobra para o próximo ano. O segundo elemento, a relação dívida-PIB do Rio Grande do Sul não chega a 20%. É 18%, 18,4%. Então, o Rio Grande do Sul é um Estado, vamos dizer assim, que ele tem saúde econômica e financeira e tem que saber enfrentar esses desafios, mesmo que haja um choque em alguns aspectos com a visão que venha do governo central, seja quem for o presidente, porque aí tem uma obrigação estratégica nossa. E isso não significa nem desrespeito, nem desalinhamento, nem desgosto do governo com o governo federal, que, aliás, tem nos dado um apoio extraordinário. Isso significa o Rio Grande do Sul ter personalidade política para impor um projeto de desenvolvimento e recuperar uma posição que tinha há muito tempo no Conselho Nacional. O senhor falou que o mercado está de olho no Brasil, nos BRICS, por isso esse receio do governo em colocar em votação esse projeto de indexador da dívida. Mas a dívida do Estado, ela é bastante grande, é uma das maiores do país na relação com a receita. O mercado não fica de olho no Rio Grande do Sul também, não tem um receio de investir? Existem investimentos, a gente acompanhou que tiveram investimentos, mas não teriam mais investimentos se esse projeto já fosse aprovado, se a relação da dívida do Rio Grande do Sul fosse melhor avaliada pelos governos? Os investidores privados, sejam locais, sejam de fora do Estado, de fora do país, eles olham alguns requisitos que são fundamentais para eles escolherem os seus territórios de investimento. Primeiro, a situação do mercado, quer dizer, como é que eles se relacionam com o mercado continental, o mercado local, o mercado global. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a confiabilidade política do governo naquilo que ele contrata. Esse é um elemento muito importante porque eles querem ter presidibilidade do que vai acontecer mais tarde. E terceiro, quais os incentivos que eles recebem do Estado, comparativamente aos incentivos que recebem em outras regiões. Isso é que determina os investimentos. E depois vem, evidentemente, as questões de educação, ordem pública, capacidade técnica e tecnológica da classe trabalhadora, parcerias locais que também articulam, infraestrutura. Mas esses três elementos são aqueles que determinam. No nosso governo, nesses três anos, nunca foram atraídos tantos investimentos para o Rio Grande do Sul. Pode comparar. Nunca foram. Por exemplo, só a companhia Rio Grande do Sul, quando eu cheguei no governo, eu sabia que eles tinham um projeto, eu recuperei esse projeto. Chamei o Mauro e disse, Mauro, chama esses caras para cá, vamos conversar com eles, que eu quero que eles façam investimento aqui no Estado. E vamos fazer uma negociação e vamos trabalhar saídas técnicas e financeiras para eles. Qual foi o resultado? O maior investimento privado da história do Rio Grande do Sul, da duas fora. Da duas fora que, eventualmente, não quis fazer investimento aqui no Rio Grande do Sul, inclusive em Guaíba. Então, essa iniciativa que o Rio Grande do Sul tem de confiabilidade nessas relações internacionais é que está presente no nosso governo. Por quê? Porque nós também democratizamos os incentivos. Hoje, uma média empresa que vem aqui investir, ela tem incentivos também. Não é incentivo só para grandes indústrias automobilísticas. De maneira seletiva, drenando a capacidade de recursos públicos renunciados só para um determinado setor, achando que aquele setor vai conduzir o Rio Grande do Sul para o paraíso. Não é verdade isso. O que conduz o Estado para uma melhor situação econômica, financeira e industrial é a diversidade e a qualidade de toda a sua malha produtiva. E mais, que ela se integre com a base produtiva local. Essa companhia Rio Grande do Sul assumiu um compromisso conosco de fazer compras aqui. Qual é o resultado? Já comprou um bilhão aqui do Rio Grande do Sul. Isso nunca foi colocado como predicamento para fazer esses investimentos. Então, nós achamos que, nesse aspecto do desenvolvimento econômico e atração de investimentos, nós estamos dando uma lição, inclusive, para todos os governos que nos precederam, que não tinham a mesma orientação política. Governador, retomando ainda a questão dos prazos para a votação do projeto que reestrutura a dívida dos Estados com a União, havia promessa de que fosse ainda em 2013, depois ficou para início de fevereiro, depois para março, possivelmente, e a gente sabe que pode haver um novo adiamento. Se ficar para o segundo semestre, então, com COP e eleições, talvez só para 2015, o senhor não teme que isso venha, de fato? Olha, eu não estou numa situação de ter temor, eu tenho que agir politicamente para que ocorra essa votação. A gente não sabe como os mercados vão reagir, não é em relação ao Brasil, mas em relação à própria crise sistêmica da Europa, crise de diversos países, essa retração no crescimento dos BRICS, a China chegou a crescer 16%, hoje está crescendo 7%, a gente não sabe como é que reage. E não sabe também qual vai ser a reação que o nosso governo vai ter em relação a isso. Eu sou da opinião que o Brasil tem uma situação favorável. Nós temos uma reserva de 360 bilhões de dólares, aproximadamente. É um país que tem cacife para jogar nessas relações. Então, eu acredito que vai ser votado dentro do primeiro semestre. Vai ser votado antes de junho esse projeto, porque esse projeto é fundamental para que várias cidades e estados no Brasil tenham fôlego para continuar crescendo. E o governo é um governo ao qual interessa o crescimento econômico. Se isso aí não acontecer, bem, vai ser uma outra situação. Aí nós vamos ter que revisar uma série de coisas, não só no Rio Grande do Sul, mas todo o país e todos os estados. O senhor condicionou a sua candidatura à reeleição a essa votação. Como é que fica? O senhor mantém essa condição? Eu não mudei o meu pensamento a respeito disso. Apenas eu tenho corrigido nas conversas que a gente tem tido com o jornalista, que tem coberto isso aí com muita propriedade, muita atenção, é que não se trata de um condicionamento, se trata de criação de condições para continuar aplicando um programa de governo e fazer esse programa avançar no próximo período. E a questão da votação do projeto, ela é um instrumento, não é um fim em si mesmo. Pode ocorrer, em uma determinada circunstância, que o governo federal diga, olha, nós vamos retirar esse projeto, nós vamos propor um projeto de lei que cumpre a mesma finalidade e que vai num outro sentido, que vai num sentido de trocar investimentos locais e pagamento da dívida por investimentos locais, que é uma coisa que resolve também. Então, a forma através da qual isso aí vai se resolver, a forma jurídica, ela é secundária. O que é importante é o objetivo. E o objetivo, sim, é irrenunciável. Nós precisamos de novos recursos para manter a taxa de crescimento que o Estado conseguiu até agora durante os próximos quatro, seis anos. Governador, o senhor falou agora há pouco em relação às estradas. Nós lá no jornal fizemos há pouco tempo uma reportagem grande sobre esse tema e um dos pontos que me chamou a atenção na época foi a questão do aluguel de um prédio pelo Detran lá no centro da cidade, que já está desde maio do ano passado, já se pagou um milhão e meio de aluguel e é um prédio que são sete andares que estão sem uso. Eu ainda não ouvi o senhor a respeito desse tema, eu queria saber como é que o senhor vê isso. É muito simples. Porque o senhor falou, não houve aumento de impostos, não houve aumento das taxas do próprio Detran. Mas taxa é contraprotação de serviço, não é imposto. É, é uma questão de interpretação. E se você pega, soma as taxas com as renúncias de impostos que nós fizemos e redução, você vai ver que mesmo com aumento de taxas houve redução de impostos. Eu conheço a argumentação do senhor, mas em relação ao aluguel. Lamentavelmente, a nossa ideia era comprar serviços e fazer imediatamente por contratação direta. Não podemos fazer. E daí tivemos que entrar na ronda das licitações. E isso é uma tragédia para o Estado brasileiro hoje. Então, a decisão que o Detran tomou de fazer licitações para fazer as obras, que agora estão sendo feitas, em breve ocuparemos o prédio, está determinada hoje por uma espécie de, me permita a expressão um pouco dura, de neurose dos controles que existem sobre o Executivo, como se qualquer decisão que implementasse alguma coisa rápida fosse corrompida. Existe hoje isso no país. E isso não é culpa dos desembargadores, dos ministros, do Ministério Público. É que você criou uma atmosfera em relação ao Estado, que tudo aquilo que você decide sem licitação, mesmo que seja urgente, tem alguma coisa escondida no meio. Então, o Detran optou por fazer licitação. E aí, você sabe, tão bem como eu, que licitação aqui nesse país é um rosário. Mas não é o número de casos de corrupção que ocorreram no país nos últimos anos que provocaram essa reação? Sim, mas com uma diferença. Aqui no Rio Grande do Sul, os casos de corrupção que apareceram foram nós mesmos que apontamos. Nós temos um departamento de controle de combate à corrupção que nenhum Estado tem. Então, nós achamos que, inclusive, a visão dos controles de fora para dentro aqui no Estado poderiam ser um pouco mais generosas. Porque todos esses casos que a polícia está apontando aí, e tem outros em andamento, tem outros em andamento, partiram de denúncias, de informações que eu passei, ou que o meu gabinete passou, ou que alguém mandatado por mim passou para o DGCOR, que fez a avaliação preliminar e mandou para a Polícia Civil na sua competência para investigar. Então, é um governo que investiga a si mesmo, os seus servidores, os seus quadros, sejam eles quem for. Até, às vezes, pode ocorrer injustiças. Mas daí a pessoa vai ter que responder no inquérito policial e no processo, que ela não teve responsabilidade em relação àquilo. E, eventualmente, até ocorre injustiça. Governador, eu gostaria de mudar um pouco o tema, falar um pouco sobre o significado das manifestações que ocorreram em julho do ano passado. Acho que essas manifestações, se fez muito um debate do significado político dessas manifestações. Acho que se fez pouco o debate na sociedade sobre as questões econômicas propriamente ditas, e o que essas manifestações, digamos, demandam, digamos, desse ponto de vista econômico. Por exemplo, a taxa de desemprego entre os jovens, apesar de ter caído, quando comparado com as taxas de desemprego dos outros setores da população, a taxa de desemprego ainda é relativamente elevada. Mesmo a questão dos salários, o jovem no primeiro emprego tem um salário menor do que o salário dos demais trabalhadores. Então, digamos assim, pensando, digamos, não do ponto de vista do governo, mas do ponto de vista do Estado, tanto do nível federal quanto do nível estadual. Esse é um ponto que o Estado, digamos, não do governo, poderia fazer em resposta, digamos, a essas questões que estão colocadas, digamos, para a nossa juventude. É um assunto muito complexo, né? Então, a gente, quando fala nisso, a gente fala ainda de uma forma um pouco aventureira, né? Porque a coruja de Minerva, ela decola ao entardecer, né? Porque depois precisa passar um tempo para a gente olhar bem e para compreender a totalidade do fenômeno social e político que ocorreu ali. Então, eu vou arriscar uma opinião. Eu acho que tem causas muito objetivas disso que ocorreu. A crise da qualidade do transporte metropolitano é uma delas. É uma humilhação, por exemplo, que um trabalhador precise ficar asfixiado num ônibus durante três horas para ir trabalhar. Em péssimas condições de pé, às vezes, às vezes, quatro horas e assim por diante. Essa crise do transporte, ela irrita profundamente essas camadas populares que entraram no emprego formal durante o governo Lula e que bloquearam ou superutilizaram esse sistema de transporte coletivo, que não se renovou. Essa é a primeira causa. Segunda causa, os organismos da saúde pública nas grandes regiões metropolitanas. Na minha opinião, também é uma causa visível, expressiva dessa crise. O sistema de saúde pública no país é subfaturado. A prova está, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Nós fomos de 5,6% para 12%, praticamente, para financiar a saúde pública do Estado. Isso aí está tendo um efeito extraordinário nas prefeituras. Mas, mesmo assim, ainda tem muitas regiões aqui no Estado em que esse serviço é carente. E isso se combinou, essa superutilização do sistema único de saúde, se combinou com a falência do sistema privado, dos planos de saúde, que passaram a dar um atendimento também altamente precário, gerando, inclusive, um deslocamento de setores médios, baixos, poder aquisitivo, de volta para o sistema único de saúde.